A quaresma começa com a quarta-feira de cinzas, que leva esse nome, dados as cinzas que os fiéis recebem nas suas cabeças nesse primeiro dia do período de jejum, oração e penitência. Mas você sabe de onde vem as cinzas, esse importante símbolo quaresmal? De onde vem? Vaticano? Pra ser bem sincero, eu não sei. Ai, é... da folha de... Nossa, não sei. O que pouca gente sabe é que as cinzas da quarta-feira estão diretamente ligadas a outra celebração que abre a Semana Santa. Para celebrar o início deste tempo litúrgico da quaresma, a igreja então prepara as cinzas. Geralmente feita com ramos de palmeiras, de coqueiros, ervas medicinais, que foram abençoadas no domingo de ramos do ano anterior. Que foram guardadas e foram reservadas para que, após o processo de queima e de separação das cinzas, pudessem ser também abençoadas e impostas na cabeça dos fiéis. Mais do que apenas um ritual, as cinzas são a recordação do verdadeiro espírito da quaresma. As cinzas representam esse sentimento de penitência, de recolhimento, que a quaresma nos introduz, né? Um sacramental da igreja que nos faz recordar também da nossa finitude humana, né? Nós somos pó e ao pó voltaremos. E aí, gostou de saber de onde vem as cinzas? Então acesse esses e outros conteúdos no site da Revista de Aparecida, em a12.com barra Revista de Aparecida. Lá você encontra conteúdos muito especiais que ajudam você e sua família a bem viver esse tempo da quaresma, nos preparando para a Páscoa do Senhor. Inclusive, se você não recebe ainda a Revista de Aparecida aí na sua casa, ligue hoje mesmo para 0300 2 10 12 10 e diga o seu sim à nossa família, a família dos devotos. É a família que reza, realiza e evangeliza a partir do Santuário Nacional e que todos os meses recebe como um presente da Casa da Mãe a Revista de Aparecida aí mesmo na sua casa. Ou você também pode fazer a sua inscrição mandando o WhatsApp para a gente no 12 3104 12 12 ou ainda acessando o nosso site a 12.com barra Família dos Devotos. Uma abençoada quaresma para você!